Não, não, eu não posso acreditar numa história dessa. E por que não? É a mais pura verdade. Eu te juro que eu, eu te juro que não me aconteceu nada de mar. A pele que me tá defumando, eu. Te difamando. Você cala essa boca, Tancinha, você cala essa boca. Antes que eu te meta a mão. É muito bom mesmo pra ela aprender. Não, isso que você fez, Tancinha, foi horrível. Olha aí. Mas isso que a senhora fez, Isabel, foi pior ainda. Eu também acho. E você cala essa boca, Juana, cala essa boca. Solta, solta. Isabel, Isabel, por que você fez isso? Você difamou a sua irmã com os vizinhos, a sua própria irmã, por quê? É muito engraçado. É tudo ao contrário nessa casa, não é? Eu faço tudo certinho e sou considerada a bandida. Essa daí mente pra todo mundo do jeito que mentiu. E a santinha da história. Isabel, será que você não percebe o que você fez? Será que você não consegue enxergar a maldade que você fez com a sua própria irmã? Eu não fiz maldade nenhuma. Ah, não fez, não? Não. Então você está completamente louca, Isabel, louca. Isso pode ser. Ela tá louca, Guilherme. Eu não me tenho a menor dúvida, não. Não, não, o que eu errei tá certo, o que eu errei. Mas a Bel não me tá bem na bola, não. E você cala a boca também. Pronto, chegamos. Eu fico com você. Não, Tito, não é preciso. Eu acho melhor eu ficar sozinha. Imagina, pelo amor de Deus, Camilinha. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa com você? Tito, depois a gente conversa. Mas como deixar isso pra depois, minha filha? Isso é uma coisa gravíssima. Então eu descubro que minha sobrinha está com um caso de dupla personalidade e vou deixar isso pra depois? Você tem que ir ao médico o mais rápido possível. Ah, não, Tito, eu te imaginei. Eu duvido muito que o médico vá querer nos atender uma hora dessas, né? Porque a gente é melhor deixar pra amanhã, né? Você tá falando como se fosse um resfriado? Dupla personalidade é uma coisa séria. Tem que ser estudado com muita cautela isso. Tito, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Eu tô com uma dor de cabeça terrível. Depois a gente discute... Camilinha, você não tá me escondendo nada? Não, Tito, é claro que não. Eu só não queria ter essa discussão toda porque eu tava muito cansada. Tito, pelo amor de Deus, não fala nada disso pros meus pais, senão isso vai ser um escândalo dos diabos. Tá certo, eu não conto nada. Camilinha, você tá bem mesmo? Tô, Tito, vai lá pro hotel. Não era hoje que você tinha aquele encontro com a Leonora Lamarra? Ah, é mesmo. Será que a Camilinha inventou essa pataquada toda? Mas por que que ela iria fazer uma coisa dessas? Por quê? Vambora, Levaldo. Camilo! Ei! A Rebeca já foi se encontrar com o faxineiro? Shhh! Ai, desculpa. Eu esqueci que o desgraçado foi promovido a choferra. Para, Leonora, você quer parar? Você fica gritando desse jeito? Daqui a pouco a Dinalda tá sabendo a história toda. E o que que tem? A Dinalda não pode saber? Ela já sabe do seu menino, ela sabe do meu caminhoneiro. Eu acho que ela pode muito bem saber do faxineiro da Rebeca. Afinal, a Dinalda é nossa companheira de infortúnio. Porque do jeito que as coisas estão, minha filha, ela não vai ver o salário dela atrasado nem por um binóculo. Ai, Leonora, sabe que eu nunca pensei que você fosse me deixar tão decepcionada? Decepcionada? Decepcionada estou eu? Então eu que tenho que ir pro sacrifício, não é? Olha, Leonora, eu não tô entendendo uma coisa. Esse inglês aí que você arrumou, ele é tão horroroso assim? Não, ele até que é uma gracinha. Então do que que você tá reclamando? Ai, é muita responsabilidade nos meus ombros, Penélope. Antes eu gostava de sair, de, sei lá, de ficar com o inglês, de passear, mas eu não tava pensando em me casar. Ah, minha filha, ah, minha filha, olha, o acordo que a gente tem é de agarrar três milionários e casar com eles. Esse foi o acordo.